Quando um cachorro abandonado resgatou uma mulher de um acidente de carro quase fatal, ele precisou arrastá-la por aproximadamente 100 metros para conseguir ajuda. Contudo, essa ação inesperada o levaria a uma situação desesperadora com uma reviravolta surpreendente. Dirigindo a mais de 100 km por hora, Shannon prendeu a respiração em terror ao ouvir um estrondo abafado do lado de fora da janela. O parabrisa escureceu num piscar de olhos e, instintivamente, ela pisou no freio. O chiado dos pneus cortou o ar enquanto o carro derrapava, saindo da estrada numa curva perigosa. Impotente, ela gritou ao sentir o veículo despencar por um barranco íngreme, derrubando duas árvores antes de parar. Desorientada, Shannon viu árvores ao redor do carro enquanto poeira e o cheiro de gasolina impregnavam o ar. O tanque de combustível perfurado derramava um líquido viscoso que se acumulava em uma poça sob o veículo. Dentro da cabine, estilhaços de vidro, plástico e terra criavam um cenário caótico. O alarme do carro soava insistentemente, mas a sensação era de um silêncio ensurdecedor. Enquanto o cheiro de gasolina se intensificava, Shannon lentamente se endireitou, levando a mão à cabeça. O choque a impedia de pensar e agir. Onde ela estava? O que havia acontecido? A porta do motorista estava aberta, parcialmente destruída pelo impacto. Com dificuldade, ela se arrastou para fora do automóvel e cambaleou, cada passo enviando ondas de dor por seu corpo. Mas o esforço foi em vão. A poucos metros do carro, ela desabou sobre o chão. Do outro lado da rua, um cachorro levantou as orelhas ao ouvir o som distante da colisão. Era o terceiro dia consecutivo que ele descobria uma brecha na cerca dos fundos e escapava para a rua. Seus donos, por mais que tentassem, não conseguiam mantê-lo dentro de casa. Para eles, o cachorro era um furacão, um turbilhão de energia difícil de controlar. Com seus 30 quilos, o pastor alemão era um mestre na arte da fuga. Na vizinhança, ele já era conhecido por suas travessuras, que lhe renderam o apelido de Tornado. Mas naquele dia, o cão estava prestes a mostrar que era muito mais do que um simples encrenqueiro. Aquele estrondo distante havia despertado algo nele. Movido por um instinto protetor, o cão disparou em direção ao carro de Shannon, latindo com urgência. Atravessando os arbustos na beira da estrada, ele finalmente chegou aos destroços do acidente, onde encontrou Shannon imóvel, perto do carro destruído. Ele puxou a calça dela, mas não houve resposta. A mulher estava completamente inconsciente. Num ato desesperado, o cachorro agarrou a gola da camisa de Shannon e puxou com cuidado para não machucá-la ainda mais. Ele a arrastava lentamente, tentando tirá-la de perto do carro que parecia um túmulo de metal retorcido sob o sol do meio-dia. Com a mandíbula firme, o cão arrastava Shannon, metro a metro, em direção à rota principal, onde a chance de serem vistos aumentava a cada passo. Shannon oscilava entre a consciência e a inconsciência, percebendo que estava sendo arrastada. Mas as sensações não faziam sentido. Seu primeiro pensamento foi de total confusão, sentindo-se abandonada longe do carro em que estivera antes de desmaiar. Nesse momento, o medo começou a tomar conta dela. Havia uma presença ao seu lado, puxando-a para longe daquilo que conhecia. Mas quem poderia ser e por que estava fazendo aquilo? As perguntas sem resposta ecoavam em sua mente confusa, amplificando o terror que ameaçava dominá-la. De repente, Shannon despertou para a realidade. O ritmo constante daquilo que a arrastava não era humano. Como em um pesadelo, sua mente conjurou imagens aterrorizantes. Seria um lobo? Um urso faminto a arrastando para seu covil? Fraca demais para reagir. Ela se agarrava à lucidez que só aumentava o medo. Seu corpo continuou sendo arrastado por um caminho acidentado que parecia durar uma eternidade. Até que, finalmente, atravessaram os arbustos. E o zumbido em seus ouvidos deu lugar a um novo tipo de terror. Erguendo o pescoço com dificuldade, Shannon viu para onde estava sendo levada. Uma rodovia de quatro pistas. Carros e caminhões passavam em alta velocidade. Cada um deles como um míssil que poderia significar sua morte. A cada puxão, ela se aproximava do asfalto, do cheiro nauseante de fumaça e borracha queimada. Momentos atrás, havia escapado da morte em um carro destruído. Seu corpo gritava por fuga, mas a mente e os músculos permaneciam paralisados de terror, aprisionando-a em um pesadelo do qual não conseguia despertar. O cachorro, movido por uma determinação incansável, já havia arrastado Shannon por quase 100 metros. Se não estivesse tão focado em sua missão, estaria exausto. Shannon, tentando em vão gritar por socorro, sentia a vida retornar aos seus membros. Primeiro veio uma sensação de formigamento, como havia sentido antes com os arbustos, mas logo depois, ela conseguiu mover os braços. Ela se virou de barriga para baixo e viu os grandes olhos negros do cachorro. Cravando os pés no chão, Shannon fez os dois pararem. Percebendo que Shannon estava se mexendo, o cachorro sentou e latiu, como se estivesse tentando decidir o que fazer a seguir. A rodovia estava a menos de 15 metros de distância. Eles estavam tão perto que os caminhões que passavam jogavam o pelo do cachorro para cima. Mesmo em uma área perigosa, perto de uma rodovia movimentada, o cachorro permanecia calmo, com os olhos fixos em Shannon. Ela, por outro lado, estava cada vez mais em pânico. Com todas as suas forças, Shannon levantou o braço e apoiou-se no cachorro. Usando o corpo dele como apoio, ela se empurrou para uma posição de cócoras, mantendo o braço estendido para se equilibrar. O cachorro não se mexeu, como se soubesse exatamente qual era seu papel ali. Com um último esforço, Shannon conseguiu ficar de pé e começou a acenar para os motoristas. Essa era sua única chance de obter ajuda, mas ela ainda estava longe da estrada para que a maioria dos carros a visse. Reunindo toda a força que pôde, ela se apoiou no cachorro e estendeu os braços para o alto, acenando desesperadamente. Pela primeira vez, Shannon conseguiu ver bem o cachorro. Ele era um pastor alemão preto, com marcas marrons ao redor do pescoço e do rosto. Recém saído da fase de filhote, ele ainda tinha muita energia, o que vinha causando problemas para seus donos, que estavam prestes a entregá-lo a um abrigo. Lá, a espera por adoção poderia ser de três meses a dois anos. Apesar de sua habilidade em aprender e se adaptar, muitas famílias adotivas poderiam vê-lo como uma ameaça. Mas esse cachorro não tinha ideia do futuro que o aguardava. Por enquanto, ele estava focado em ajudar Shannon o máximo possível. Ela acenou para os carros por alguns minutos, até que finalmente o som alto dos freios de um caminhão se fez ouvir à distância. O caminhão parou e um homem saiu rapidamente e correu até Shannon, perguntando se ela estava bem. Mal conseguindo falar, ela desmaiou, usando sua última reserva de energia para chamar a atenção do homem, que chegou a tempo de impedi-la de cair no chão. A próxima coisa que Shannon percebeu foi que estava acordando em uma maca. Olhando ao redor, ela viu luzes piscando e dois paramédicos ao seu lado, levando-a para uma ambulância. Tudo o que conseguiu dizer foram três palavras. Onde ele está? Ela perguntou ao paramédico ao seu lado direito. De quem você está falando? Ele perguntou achando que havia outra pessoa no veículo com ela. Mas tudo o que Shannon fez foi balançar a cabeça. Essas foram suas últimas palavras antes de ser colocada na ambulância. Metade da rodovia foi fechada e várias testemunhas pararam para falar com a polícia enquanto Shannon era levada ao hospital. Os paramédicos procuraram sinais de um passageiro masculino, mas não encontraram ninguém. Quando os investigadores examinaram o local do acidente, ficaram surpresos que alguém tivesse sobrevivido. Além disso, Shannon havia percorrido quase 100 metros até a rodovia para buscar ajuda. Só ao chegar ao hospital, Shannon conseguiu explicar o que havia acontecido e que estava perguntando sobre um cachorro. Isso parecia difícil de acreditar. E a equipe médica não deu crédito aos seus comentários, suspeitando que o anestésico estivesse causando delírios. No entanto, à medida que recuperava a consciência, ela continuava repetindo a mesma história. Shannon garantiu a todos que era verdade. Um cachorro a havia arrastado do carro até a rodovia, salvando sua vida. E a única coisa que ela queria era encontrar o cachorro para agradecê-lo. No dia seguinte, Shannon recebeu uma notícia chocante. O cachorro havia sido encontrado. Mas quando seu microchip foi escaneado e os donos identificados, eles se recusaram a pegá-lo de volta, alegando que ele era problemático demais. Estar envolvido em um acidente de carro foi a gota d'água para eles. Em vez disso, o cachorro seria levado ao abrigo local para a adoção. Shannon ficou com o coração partido e teria oferecido adotá-lo imediatamente se tivesse espaço. Mas ela já tinha cinco cães e morava em uma casa pequena. Isso tornou o incidente ainda mais comovente, pois Shannon sempre foi cercada por cães e sabia melhor do que ninguém que aquele cachorro merecia um lar seguro e saudável. Decidida a ajudar, ela resolveu tomar uma atitude. Após se recuperar, Shannon visitou a sociedade humanitária do condado de Thomasville, onde o cachorro estava sendo mantido. Ao chegar, o cachorro se animou imediatamente, como se reencontrasse um velho amigo. Shannon recebeu permissão para levá-lo à área externa e brincar com ele. No entanto, a situação era desesperadora, e aquela visita era apenas uma breve esperança em meio à incerteza. Com um nó na garganta, ela perguntou, quanto tempo levará para ele encontrar um novo lar? Os voluntários enrugaram o rosto sabendo que as chances eram mínimas. Aos dois anos de idade, o cachorro já era grande demais para a maioria dos adotantes, o que praticamente descartava qualquer família. Ser um pastor alemão não ajudava. Se ao menos as pessoas pudessem ver além da raça e enxergar o cachorro pelo que ele realmente era. Mesmo que pudessem ver além da raça, o abrigo era extremamente cuidadoso com quem selecionava para adotar pastores alemães. Os candidatos precisavam ter disposição para treiná-los, força para controlá-los e capacidade de comando. Caso contrário, esses cães poderiam desenvolver problemas de comportamento, o que só causaria mais dificuldades. O processo de entrevista e avaliação dos candidatos podia levar ainda mais tempo do que uma adoção comum, chegando a demorar anos. Foi então que Shannon teve uma ideia. Gerar interesse da mídia e divulgar sua história para aumentar as chances do pastor alemão encontrar um novo lar. Sem um nome para chamá-lo, Shannon apelidou o cachorro de Herói, um nome que pegou rapidamente. Inicialmente, os veículos de notícias acharam que a história de Shannon era uma farsa. Ela foi rejeitada por três emissoras no mesmo dia, mas não desistiu. Insistiu para que a quarta empresa verificasse a história, conversasse com a polícia ou com um membro da ambulância no local do acidente. Eles poderiam confirmar tudo. Sem esperar muito, eles concordaram em colocar um repórter no caso. E após algumas investigações, todos os detalhes se confirmaram. A polícia falou oficialmente sobre a gravidade do acidente. E os paramédicos confirmaram a história. O repórter conseguiu até encontrar o motorista do caminhão que, apesar de não querer ser identificado, jurou que viu Shannon se apoiando no cachorro para se levantar. Ele estava dirigindo há 10 anos e já havia visto de tudo na estrada, mas nunca tinha visto aquilo antes. Foi por isso que ele parou. A matéria incluiu uma entrevista com Shannon, que foi ao ar na TV local e publicada no jornal. Logo, sua história se espalhou nacionalmente, sendo transmitida em grandes emissoras e publicada em veículos de mídia de todo o país. Em pouco tempo, o abrigo foi inundado com pedidos de adoção. Era avassalador. As pessoas ligavam o dia todo perguntando se Herói ainda estava disponível. Quando o telefone estava ocupado, e-mails se acumulavam na caixa de entrada. Em determinado momento, uma pequena multidão se formou do lado de fora do abrigo. Herói se tornou uma espécie de celebridade, com uma longa lista de espera para a adoção. Ele recebeu muitas visitas, mas isso ainda não resolvia o problema de encontrar um novo lar rapidamente. Na verdade, as dezenas de candidaturas significavam que os voluntários tinham ainda mais informações para analisar, potencialmente prolongando o processo. Shannon fez o seu melhor ao divulgar a história de seu resgate. Mas, infelizmente, isso não ajudou muito. O abrigo estava fazendo o possível, mas com poucos funcionários e sobrecarregados, não havia garantias. Quando a situação parecia sem esperança, o abrigo recebeu uma ligação muito especial. Um homem perguntou se Herói estaria disponível para uma inspeção e não aceitaria um não como resposta. A ligação vinha do governo, com um título oficial e um departamento em um escritório do outro lado da cidade. Uma equipe vinha acompanhando a história de Herói de perto e estava procurando por um conjunto específico de características. A maioria da equipe estava convencida de que esse cachorro tinha o que era necessário. Do lado de fora do abrigo, uma mulher realizou vários testes em Herói. Os voluntários não sabiam exatamente o que ela estava procurando, mas aparentemente ele passou em todos com louvor. Foi então que revelaram que ele começaria imediatamente um programa de treinamento experimental para fazer exatamente o que havia feito para se tornar famoso. Herói foi aceito em uma academia prestigiada onde futuros cães de busca e resgate são treinados para atuar em situações de crise. Mesmo sem treinamento, ele havia salvado a vida de Shannon. Com orientação profissional, não havia como saber quantas vidas ele poderia salvar no futuro. E o melhor de tudo, isso significava que ele teria um novo lar imediatamente, onde seria bem cuidado. Agora, imagine uma cadela desesperada e protetora, abandonada em um riacho isolado sob uma chuva torrencial. Correndo freneticamente para salvar seus filhotes, as perguntas começam a surgir. Por que seu dono a deixou para trás? Como ela conseguirá proteger seus filhotes sozinha? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo o meu patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto